Voltamos! E você que está aí do outro lado, presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais, que é a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. Sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia. Marcia, 11 horas e 21 minutos. Você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Ligue, participe, faça a sua denúncia. Os telefones estão na tela. O 3307 3951 e 3307 3952. Você pode fazer como moradores do ramal do Ipiranga, na zona leste da capital. Mas vamos contar agora um pouco da história dessas pessoas que são, em sua maioria, agricultores familiares, produtores rurais que enfrentam enormes dificuldades para produzir, mas principalmente para escoar a produção. É destaque de comunidade que a gente abre este bloco trazendo para você, junto com o nosso repórter comunidade, Fred Rocha, na tela do Agora. Pois é, Amaral, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o programa Agora. Hoje nós viemos aqui na rua Marapatá, antigo ramal do Ipiranga, na zona leste da cidade, para conhecer uma realidade muito difícil das pessoas que vivem aqui nesta área. Porque, como vocês podem observar, eu mostro logo que o local não é asfaltado e, por isso, as famílias que vivem aqui, segundo o levantamento que os próprios comunitários fizeram em 2013, são mais de 600, pelo menos este é um número por baixo. A dificuldade de quem mora aqui nesta área, você pode observar nas imagens aqui. Olha só, essa família que está vindo, provavelmente indo para casa, deve estar voltando de algum lugar porque as pessoas saem para trabalhar. Deixa eu só pedir permissão aqui, só um instantinho, tudo bom, bom dia. O senhor está vindo de onde? Eu estou vindo porque eu fui fazer umas comprinhas para levar para as crianças comerem lá dentro. Entendi. Aí sempre a gente falta as coisas, tem que vir. Eu tenho essas duas crianças que são especial, eu moro aí dentro com eles e a dificuldade é essa daqui que vocês estão vendo, a gente saindo para comprar as coisas para comer. Agora, hoje foi um dia que choveu aqui na área e a gente observa o lamaçal que fica. É difícil andar, o senhor já caiu, as suas crianças caíram já por conta disso? Com certeza, aqui sempre, geralmente, a gente cai, que quando está, do jeito que está aqui hoje, a trajetória fica muito difícil aqui a situação. O seu trabalho é de quê? Eu sou caseiro, trabalho com criação de galinha, de pato ali para dentro, do ramal Nova Esperança aqui. É sempre difícil para sair daqui, né? É muito difícil, muito difícil para sair daqui. Inclusive, nesse chuveiro agora, a situação está difícil para nós aqui. O senhor mora aqui há quanto tempo? Eu estou com dois anos aqui já. Quem foi que solicitou essa matéria, Amar Augusto? Foi o líder aqui da comunidade, o seu Raimundo Nascimento, que inclusive está aqui ao meu lado. Senhor Raimundo, população aqui dessa área precisa urgentemente que esse ramal seja pavimentado. É isso que vocês querem? Com certeza, por causa da produção que nós temos aqui, a nossa produção, ela é muito forte, de alface, cheiro verde e de criação de galinha, como nós temos granja, fábrica de charque, tudo aqui dentro, já é um movimento muito bom que nós temos aqui de produção, que nós escoamos. Mas quando chega esse tempo, fica muito difícil para nós. Quando chega no verão, é uma alegria que eles trazem a máquina de jeito, mas quando chega no inverno, fica dessa maneira. Aí nós não temos condições de tirar, olha, os carros se atolam, fica a maior coisa, muito, muito difícil para nós aqui. Então, o maior sonho que nós temos é ver esse ramal afaltado. A produção que o seu Raimundo está falando é porque os moradores aqui, eles fazem o que as pessoas chamam de hidroponia, né? Que é o cultivo de vegetais dentro de estufas, usando água em vez de terra. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar, na verdade, até um pouco desse projeto que eles têm aqui, que eles sobrevivem de só antes de voltar com você, Amar Augusto. O ramal tem oito quilômetros de extensão e muitas famílias moram lá dentro mesmo. E aí fica até difícil para as pessoas que precisam levar as crianças para a aula, principalmente no dia em que chove, como que nós estamos aqui hoje. Mas como essas crianças estão em recesso escolar, elas não estão passando muito por aqui. Mas em tempo de escola é sempre assim. Não é isso, dona Joelma? É assim mesmo? É assim. Eu não tenho filho pequeno, né? Meus filhos estão grandes, mas eu tenho dois netos e a minha filha atrás, muitas das vezes, eles chegam sujos no colégio, né? Aí volto por causa dessa lama aqui, principalmente no inverno, né? E quando a prefeitura vem e ajeita no verão, é a poeira e faz mal da gripe, da penamonia, é outra coisa. É por isso que nós reivindicamos o asfalto aqui neste lugar. Ok. Muito obrigado pelas informações. Para você ver, né? Mesmo quando não está chovendo por aqui, em que o barro está seco, tem o problema da terra que levanta quando os carros passam, trazendo aí dificuldades para a população daqui desta área. E quando chove, parece que a coisa piora ainda mais. Daqui a pouco nós vamos voltar, Amar Augusto, onde eu vou mostrar para vocês uma família que sobrevive desse cultivo de alfaces e outros vegetais por aqui. Então volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred. As primeiras informações direto da Zona Leste de Manaus, a gente observa aí pelas imagens, é um ramal em situação precária. Eu lamento muito, porque faz 10 anos, faz 10 anos, da primeira vez que eu estive no ramal do Ipiranga, fazendo reportagem, mostrando a produção rural e agora, com as imagens do Fred Rocha, eu tenho a oportunidade de ver que pouca coisa mudou. Aliás, está do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito. É criança andando no meio da lama, é o produtor rural sendo prejudicado porque não consegue escoar a produção agrícola, principalmente nesse período de chuva. E a falta de assistência é generalizada. Mas eu vou deixar para comentar isso daqui a pouco, porque o Fred ainda vai trazer informações e mostrar para a gente um pouco, um pouco só, daquilo que é produzido no ramal do Ipiranga, que o pessoal chama hoje de Estrada do Marapatá. Márcia Lasmar, 11h27 é com você. 11h27, Amaral, como você disse. A gente daqui a pouquinho comenta um pouco mais sobre essa situação toda desse pessoal, porque a gente quando vê a pessoa com o pé no chão, literalmente, como a gente está vendo aí, essa falta de condições e de gente trabalhando e tudo, e tendo que sair com o pé na lama, literalmente, a gente fica triste, né? Porque isso é falta de democracia, é falta de igualdade de direitos. É essa que é a realidade. Olha só essa situação. A gente vai voltar daqui a pouquinho para mostrar não só essa dificuldade de tráfego ali no ramal, mas também a dificuldade de produzir, de mostrar a sua produção rural e mostrar o seu trabalho. Mas daqui a pouco a gente volta com o Fred Rocha. 11h27, daqui a pouco vai virar o relógio, você que está aí do outro lado, a gente vai falar de vacinação. Olha só, a procura pela carteirinha internacional de vacinação aumentou nos últimos dias e tem muita gente reclamando do serviço. O documento, a carteirinha, é necessário para as pessoas que vão para o exterior. A vacina contra a febre amarela, por exemplo, precisa ser tomada 10 dias antes da viagem, senão não embarca. Vamos ver agora, coloca na tela. Para quem vai viajar, a primeira escala deve ser em uma unidade básica de saúde. Tomar a vacina contra a febre amarela é importante antes de embarcar. E a boa notícia é que antes era preciso tomar de 10 em 10 anos, mas agora isso mudou. Com a mudança, a criança a partir de agora toma com 9 meses e 4 anos de idade ela faz um reforço. O adulto também fica do mesmo jeito. O adulto tendo duas doses comprovadas, não é necessário fazer. Pois é, tomados os cuidados, depois é preciso ir a um posto da Anvisa. Foi o que essas pessoas já fizeram. Mas muita gente anda insatisfeita com o serviço. A gente está muito tempo na fila, porque o trabalho é lento. Ainda é desorganizado, aí as pessoas se revoltam, infelizmente, né? E as reclamações não param por aí. Teve quem chegou bem cedo para conseguir tirar a carteirinha internacional. 5 horas da manhã ainda já tinha muita gente aqui na fila. E devido a essa alta temporada, acho que o outro posto da Anvisa deveria estar funcionando. Deise e o filho vão para Margarita, na Venezuela. E ela vai precisar de um descanso, porque por enquanto tem sido só estresse. Então isso é até um descaso com a população, né? De vir para cá e não ser atendido. Já o Renan, que é mesmo é... Do mar. Por quê? Porque é legal. Com um crescimento de 5% na movimentação de passageiros, a expectativa é de que até janeiro 300 mil passem no aeroporto Eduardo Gomes. Por causa disso, o número de emissão da carteirinha internacional de vacinação também aumentou. Eram emitidas 30 por dia. Agora são 400. Para os viajantes que pretendem viajar para Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Venezuela e a Goiânia Francesa, entre outros, ele precisa, obrigatoriamente, se vacinar 10 dias antes da viagem. Tá? Para vacinação de febre amarela. Para as pessoas que se destinam aos Estados Unidos, Europa e os países da Ásia, eles precisam se vacinar contra o sarampo. E olha só, é importante dizer para você que está aí do outro lado, que as unidades básicas de saúde, que são da responsabilidade da Secretaria Municipal, elas fazem esse atendimento, fazem essas vacinas. Eu, agora há pouco mesmo, tem duas semanas, atualizei minha carteira de vacinação, vacinei de novo com reforço da dose de tétano, febre amarela, tudo isso aí para poder manter a saúde da população. Inclusive vacina hepatite, hepatite C, então a gente tem que trazer essa, ver a vacinação como uma forma de prevenção de doenças, né? Para a Secretaria de Saúde, tanto estadual quanto municipal, é muito mais vantajoso vacinar do que tratar uma doença, e muito mais barato também para o serviço público. Então é importante a gente, nesse momento aí, que está saindo de férias, o pessoal que está viajando aí para outros países, tem que se preocupar com essa vacinação, mas quem vai ficar também tem que se preocupar. Então procura a Unidade Básica de Saúde, vai até lá com a sua carteira de vacinação, se você não tem, faz uma nova, fica tudo cadastrado lá na UBS, e atualiza a sua vacina, que é importante isso. Vacina contra a teta, no caso o cachorro morto, aí você já está aí imune, então tudo isso tem que ter essa preocupação para se garantir a saúde populacional, e cada um de nós tem que ter aí esse cuidado consigo mesmo, Amaral. Vou aproveitar que a gente está mostrando imagens aqui do posto de vacinação ali do Aeroporto Internacional de Manaus, para trazer informações sobre um dispositivo de segurança de um avião, que ontem à tarde passou um alerta a toda a equipe da Infraera, e mobilizou inclusive o corpo de bombeiros. Quem traz os detalhes e acompanhou tudo é a repórter Laila Pereira. Isso mesmo, Amaral. Segundo o corpo de bombeiros, o dispositivo de alerta da aeronave foi acionado, indicando que algo errado poderia estar acontecendo. O avião ficou parado aqui no Eduardinho por cerca de uma hora, para a inspeção do corpo de bombeiros e da Polícia Federal. Como nada foi encontrado, a aeronave foi liberada e redirecionada para o Aeroclube. Ainda não se sabe se houve falha no dispositivo, ou se ele foi acionado por alguém. Eu volto você no estúdio. Obrigado, Laila, pelas informações. Você confere agora mais uma dica da Marcella Asma. Fique atento. Você que está em Parintins, daqui a pouco tem música especial para o meu amigo Iziel Pimentel, repórter cinematograficamente cinematográfico. Alô, Iziel! Cadê aquele tucupi, rapaz? Hoje não vale ir por coroas, viu, Iziel? Gato Júnior está com ciúme aqui. Mostra o Gato Júnior para mim rapidamente ali. Gato Júnior, manda aquele alô especial lá para o Iziel Pimentel, em nome de todos os repórteres cinematográficos. Alô, Iziel, manda aquele tucupi, Iziel. Aquele tucupi bacana. Aquele que não tem açúcar, porque o Gato Júnior... Peraí, Calinho. Não mostro ainda não que a Marcella Asma está preparando dica especial. 11h33, Marcinha! Eu sempre estou aqui falando de Makeup Hair, mas hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Vejam aí. Os meus cabelos começaram a cair de uma forma assustadora. Eu fiquei muito preocupado com isso e comentei com um amigo meu. Foi quando ele me indicou em Makeup Hair. Eu comecei a tomar e desde então comecei a perceber os resultados. Os meus cabelos ficaram muito mais fortes, com muito mais brilho e volume. A queda acabou e eu vou continuar tomando em Makeup Hair. Viu só? Em Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Com apenas um comprimido ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você irá notar a diferença em pouco tempo. E Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. Amor, é contigo. Obrigado, Marcinha. 11h34min. A partir de agora, ao vivo, para o Iziel Pimentel, para a Dona Aena, para o Lucas Paulino, no Pará, toda a Parintins, Tefé e Coari. E você da capital, Lucas Santos e banda na tela do agora. É isso aí, galera. Vamos embora, fazer aquele sozinho chegadinho. Para todas as minhas fãs que estão aí ligadas no programa. Beijo, Suzy, beijo para todas as minhas de gandaia. Acabou, meu irmão, você é parceiro, viu? Diz que pensa tanto em mim e está querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. Acredito em você. Tô sabendo de tudo. Tô vendo os seus recados. E as fotos que você curtiu. Tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer de sair? Se você quer e eu também tô querendo você. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. E eu querendo o seu. Tantos sorrisos por aí, você querendo o seu. E eu não duvido não. E não foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta. De sorte a nossa. Diz que pensa tanto em mim E tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô só dentro de tudo Tô dentro dos seus recados E as fotos que você curtiu Eu segui no você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí E você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Ai, 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 ai Tantos sorrisos por aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto